O programa Nossa Igreja conta com apoio! Big Bom Supermercados Confira as ofertas especiais! Big Bom Supermercados, em Mojiguassu e São João da Boa Vista Olá, estamos começando mais uma edição do programa Nossa Igreja aqui na TV União e também nos canais de comunicação da Diocese. E nesta semana, olha só como é bom ter a sua audiência, participação, companhia. Agradeço também aos compartilhamentos, aos comentários, neste conteúdo que é preparado com tanto carinho pela Pastoral da Comunicação e com o apoio também de tantas pastorais e movimentos da nossa Diocese de São João da Boa Vista. Logo nesse início do programa, como de costume, quero convidá-lo e convidá-la, você que está nos assistindo, a participar conosco deste momento de oração. Durante este momento, você pode contemplar imagens de igrejas e capelas da nossa Diocese e eu gostaria até de estender esse convite a você. Gostaria de ter imagens da sua comunidade, né, veiculadas aqui no programa Nossa Igreja? Fique à vontade para enviar através aqui dos nossos canais de comunicação. Agora é hora de rezarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bom ter a sua audiência e participação. E agora vamos falar sobre um tema também importantíssimo para a nossa Diocese, que é o Museu Diocesano de Arte Sacra. Agora com vocês, nessa participação do Padre Claudemir Canella, o Padre Mil. O Museu de Arte Sacra da Diocese São João da Boa Vista inaugurou neste mês, foi agora dia 12 de maio, uma exposição com o título Triunfo Eucarístico. Tesouros da Sagrada Eucaristia. Essa exposição é muito importante para o nosso contexto de igreja, porque ela estará em sintonia com o Congresso Nacional Eucarístico, que vai acontecer lá em novembro, lá em Olinda e Recife. E também é uma exposição que nós montamos aqui no Museu de Arte Sacra, em comemoração aos 35 anos de instalação e criação do Museu de Arte Sacra. Então ela coroa esses 35 anos, essa exposição, com essa temática muito bela, que é o centro da nossa fé, da nossa igreja, que é a Eucaristia. Temos aqui expostas peças relacionadas à Sagrada Comunhão, à Eucaristia, à Comunhão. Então por isso que o visitante poderá ver aqui muitas peças relacionadas a esse tema e poder contemplar a maravilha que nos remexe ao Sacramento da Eucaristia. Durante muito tempo nós ficamos com uma exposição parada, justamente por causa da pandemia, e é essa exposição que marca o retorno aqui do Museu de Arte Sacra, abrindo ao público para visitar a amostra que está aqui nessa exposição. Então depois de um longo período, que nós ficamos fechados por causa da pandemia, agora o museu reabre novamente ao público com essa exposição comemorativa e belíssima. Vale a pena conhecer. Lembrando que o Museu de Arte Sacra foi criado por Dom Tomás Vaqueiro, o servo de Deus Tomás Vaqueiro, e João Batista Merlin. Então nós fazemos memória também nessa exposição dos seus criadores, aqueles que instalaram o museu aqui na Giocese São João da Boa Vista. Nós temos aqui uma grande coleção de santinhos de papel do século XIX. E era um hábito, até hoje ainda existe esse costume nas nossas celebrações, de deixar um santinho ou uma recordação da primeira comunhão. Então nós temos aqui do acervo do museu uma coleção bem grande de santinhos antigos, santinhos de papel, santinhos rendados, que nos remete a essa primeira comunhão como recordação de muitas e muitas pessoas. Nós temos alguns ostensórios belíssimos, né? Esse aqui é um ostensório alemão, todo em prata, com pedrarias decorativas. Temos uma coleção grande aqui de oratórios, em sua grande parte do século XIX. Inclusive tem um que é da oficina, atribuído à oficina do Aleijadinho, né? O grande expoente do barroco brasileiro. Então essas são algumas das peças que nós apresentamos para vocês poderem vir visitar o nosso Museu de Arte Sacra aqui da Giocese. Lembrando que o Museu de Arte Sacra abre de quinta, sexta e sábado, das 14h às 18h. Porém, pode ser agendado aqui com a diretoria, com a direção do museu, horários alternativos, né? Para escolas, grupos afins que queiram visitar e conhecer o museu. Muito obrigado, Padre Mil, por sua participação. E fica esse convite aberto a todos vocês conhecer um pouco mais e participar da programação do Museu Diocesano de Arte Sacra. Aproveite a oportunidade, convide parentes, amigos, né? As pessoas que vêm de fora para visitar a sua cidade, sua casa, a nossa diocese. Aproveite, confira os horários e faça também uma visita neste tesouro que tem a nossa diocese. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, de volta com a palavra do pastor. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Big Bom Supermercados Confira as ofertas especiais. Big Bom Supermercados, em Mojiguassu e São João da Boa Vista. O programa Nossa Igreja está de volta. E a partir de agora, vamos ouvir a palavra do pastor, do administrador diocesano, Padre João Cândido da Silva Neto. Que a paz do Cristo ressuscitado esteja com você. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos celebrando o tempo pascal. Já é o sexto domingo da Páscoa. O evangelho deste dia é segundo João, capítulo 14, versículos de 23 a 29. E apresenta-nos uma parte do discurso de Jesus na última ceia. Ele fala da ação do Espírito Santo. E faz a promessa de enviar o Espírito sobre seus discípulos. A liturgia da Páscoa vai caminhando aos poucos para o seu auge, o seu momento culminante, que é o dia de Pentecostes. Como diz o cardeal Frei Raniero Cantalamessa, Jesus se oculta de seus discípulos segundo a carne, mas para permanecer com eles segundo o Espírito. Jesus diz no evangelho, Jesus chama o Espírito Santo de defensor ou paráclito, que significa aquele que se põe ao lado. É o advogado, o auxiliador, o consolador, o intercessor. Jesus promete enviar o Espírito Santo sobre os seus discípulos e cumpre esta promessa no dia de Pentecostes. Quando Jesus volta para o Pai, o mistério da ascensão que vamos celebrar no outro domingo, Jesus não deixa os seus discípulos sozinhos, órfãos, mas envia o Espírito Santo para garantir a sua presença permanente e em todo o tempo e em todo o lugar. E no que consiste a missão do Espírito Santo? Segundo o evangelho deste domingo, a missão do Espírito Santo é ensinar e recordar. O Espírito Santo é derramado sobre nós para nos ensinar e recordar tudo o que Jesus falou e fez. Jesus disse que o Espírito Santo iria ajudar os seus discípulos a não esquecer tudo o que ele viveu, falou e realizou. O Espírito Santo é a memória de Jesus. O Espírito Santo é o nosso Mestre interior. É Ele quem nos instrui, nos ensina a Palavra de Deus. Por isso, todas as vezes que lemos a Bíblia, devemos pedir a ajuda e a luz do Espírito de Deus. Todos nós precisamos da luz do Espírito Santo para compreender plenamente os ensinamentos de Jesus, para compreender tudo o que está escrito no Evangelho e para aprender a amar e seguir e testemunhar Jesus. E é o Espírito Santo quem nos ensina e nos leva à intimidade com Jesus para que, escutando a sua voz e guardando a sua palavra, possamos seguir os seus passos no dia a dia da nossa vida. O Espírito Santo recorda, isto é, Ele traz Jesus ao nosso coração a cada dia. E então, encontramos a alegria e a paz. A paz de Jesus é sinal da sua presença permanente no meio de nós e dentro de nós, junto com o Pai, através da ação do Espírito Santo. Rezemos, meu irmão e minha irmã, para que possamos abrir o coração ao dom do Espírito Santo, para que Ele nos leve à intimidade com Jesus, encontremos a verdadeira paz e que sejamos guiados no caminho do amor e do bem. Que o bom Deus lhe conceda a sua bênção, paz e alegria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Joãozinho. Muito obrigado por sua bênção, por esta grande reflexão para a liturgia deste final de semana, o sexto domingo da Páscoa. Deixo um convite para você que está nos acompanhando. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Nossa Igreja. Esperamos você. Aquele abraço. Tchau, tchau. Nossa Igreja Nossa Casa Legenda Adriana Zanotto